Amor de Mãe Numa tarde, um menino aproximou-se de sua mãe, que carinhosamente preparava o jantar, e com aquela carinha de sapeca, entregou-lhe uma folha de papel com algumas anotações. Após secar as mãos e retirar o avental, ela começou a leitura, ficando atônita com o que estava escrito. Era uma notinha de cobrança assim discriminada. Por ter cortado a grama do jardim, dez reais. Por limpar meu quarto esta semana, cinco reais. Por ter ido ao supermercado em seu lugar, oito reais. Por cuidar de meu irmãozinho quando você precisou sair com o papai, sete reais. Por tirar o lixo toda semana, quatro reais. Por manter meu boletim escolar sempre com boas notas, dez reais. Por limpar e varrer o quintal, seis reais. Total da dívida em decorrência de todos os meus serviços prestados à senhora, cinquenta reais. A mãe olhou para o menino que, cheio de expectativa, aguardava uma resposta positiva dela quanto aos valores mencionados. Finalmente, depois de uma pequena pausa, ela pegou um lápis e no verso da mesma notinha escreveu, Por levar-te nove meses em meu ventre e dar-te a vida, nada. Por muitas e muitas noites sem dormir, curar-te e orar por ti, nada. Pelos problemas e pelos prantos que me causaste, nada. Pelos medos que me esperam acerca do teu futuro e pelas preocupações que me dás, nada. Por comidas, roupas e brinquedos que te dou, nada. Por limpar-te o nariz sem nunca sentir nojo, nada. Terminando, a mãe devolveu a pequena notinha de prestações de contas ao filho. Quando o menino terminou de ler o que sua mãe havia escrito, tinha os olhos cheios de lágrimas. Olhou fixamente nos olhos da mãe e disse, Mamãe, eu te amo. Logo após, pegou um lápis e escreveu com uma letra enorme. Pensando bem, nunca houve dívida nenhuma. Eu é que preciso recompensar-te, sendo para a senhora o melhor filho do mundo. Viram? Amor de mãe não se mede. Não tem preço. Pois é dom excelente que vem de Deus. Amor de mãe não se mede. Amém.